Fala aí galera, beleza? Meu nome é David e eu vou trazer mais um vídeo pra vocês Mano, se você é novo aqui no canal já se inscreve, deixa o seu like e ativa as notificações, beleza? É, tá bom! Tudo bem com vocês, cinderelas e cinderelos? Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês qual é o sabor de ouro Mano, vocês já viram pessoal comendo ouro e falam Mano, que gosto que tem ouro, meu? Que gosto que tem ouro? Nem eu sei, porque hoje vai ser a primeira vez que vou experimentar Outra vez, gente, eu comi picanha folhada ouro Só que aí eu não senti o gosto do ouro direito Então dessa vez eu vou comer ouro puro, porque meu ouro tá parado faz tempo aqui na minha casa Que eu comprei lá pela internet, beleza? Demorou um século pra chegar Aí agora eu vou comer ouro, bora lá comer ouro pra vocês verem que sabem o que tem Então gente, já deixa muito like e comenta aí desafios que a gente tá fazendo, beleza? E se você já comeu ouro também, beleza? Então bora logo lá Fala aí galera, beleza? Já estou aqui com a nossa folha de ouro Então bora lá experimentar logo esse ouro, gente, que eu tô curioso Eu também Também pra saber qual é o sabor Gente, eu tava fazendo umas pesquisas, demorei muito tempo assim pra estudar, né? É mesmo, é? Aí eu pesquisei pra saber o que é composto Aqui até anotei porque eu não consegui gravar isso Aí ó, beleza Pra quem não sabe, gente Do que é feita as folhas de ouro Já estamos aqui com o nosso ouro aqui, ó Que eu tive que atrasar meu aluguel O que? Não acredito Vou comprar esse negócio aqui, beleza? Tá vendo, ó Nossas folhas de ouro estão aqui E do que é feita a folha de ouro? De ouro, né? Você parece burro Ué, mas será que é mesmo de ouro? Então bora ver Ó, 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 ó São geralmente compostas Depuro 24 quilates Pra poder comer, gente Tem que ser de 22 a 24 quilates Se for mais quilates que isso vai fazer mal Beleza, ó Depuro 22 a 24 quilates Mas em alguns casos Uma minúscula parte De prata Composta também de uma minúscula parte de prata Em alguns casos só, viu, gente Não é todos os casos Beleza, ó Também faz parte desta composição Ó Todo o material é derretido E posteriormente batido Até se tornar Uma folha Finíssima De ouro Beleza? Ó Na espessura De um delicado Papel de arroz Beleza, gente? Então agora já sabemos Como que é feita a folha de ouro Beleza? Então bora lá Experimentar esse negócio Beleza? Já estamos aqui com a minha folha de ouro Aí, gente, eu vou fazer um cocô muito precioso Hoje, eu acho Que bora colocar a nossa folha de ouro aqui Ih, está até voando Olha o tanto de ouro que nós estamos aqui Estou rico, gente Olha só, gente, que legal Ó Ui Está vendo, gente? Olha o ouro aqui, ó E ele é super delicado mesmo, ó Está vendo? Então vamos experimentar Olha só, gente Vou pegar uma folha aqui para vocês verem Está vendo? Olha como é delicado Está vendo, gente? Ó Beleza? Está vendo, gente? Esse é ouro mesmo Vamos experimentar Uma colher de folha de ouro Gente, lembrando Quem gostar, deixa seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações, beleza, gente? Eu sempre estou postando desafios Eu estou postando vlog Estou postando curiosidades Às vezes eu posto jogo Só que eu sou muito ruim em jogo Então eu não posto muito Beleza? Mas aí vocês Se inscreve no canal, beleza? E quem quiser se tornar membro Tem a opção, hein? Beleza, gente? Ó Bora comer Uma colher de folha de ouro Gente, não tem gosto de nada Olha só A bolinha que eu fiz Gente, não tem absolutamente gosto de nada Tem gosto de... Sei lá Deixa eu ver Tem um gosto bem leve Bem de longe O gosto tem Bem de longe Tipo de... Sei lá De ferro De alumínio Sei lá Bem de longe O gosto Porque eu não estou comendo ouro, né? A gente tem gente que paga um absurdo Pra comer Picanha folheada a ouro Sobremesa folheada a ouro Só porque está folheada a ouro Então só de raiva Não só de raiva não Só de alegria Eu vou comer um pão com ouro Aqui, ó Trouxe um pão Muito bom Já deixei com manteiga Agora bora comer um pão Com ouro Beleza, gente? Ó Vamos ver se é bom Aí a gente está comendo todo o meu ouro Aí, ó Tá vendo? Será que vai ficar bom? Vamos dar todo o meu ouro aqui nesse pão Olha só, gente Esse daqui é o pão mais caro do mundo Alguém já comeu o pão mais caro do mundo? Tá vendo, ó Como ficou o nosso pão com ovo Então bora comer Muito bom Vai ficar muito bem Ó Quem quer um pedacinho aí Quem já comeu o pão recheado ouro? Olha o Romeu aí Meu cachorro Olha o Romeu, tá? Quer um pedacinho de pão? Ó Ele quis um pedaço de pão cu Ah, ele não quis Ele jogou fora esse bobão Ele não sabe ser chique nele Não sabe ser chique Ah, ele comeu Levou lá pra cama dele Pronto, gente, ó Acabei com todo o meu ouro Foi Comi tudo, viu? Estão vendo, gente? Meu Deus Bom, gente, é isso Bom No final das contas Vocês já sabem como que é feito O A folha de ouro E já sabem qual é o gosto que tem Beleza? Então vocês vão precisar comprar pra gastar dinheiro Tem mais ou menos um gosto Tipo Bem de longe, assim De alumínio, de ferro, sei lá Não tem gosto de nada Pra falar a verdade Então é muito bom pra botar em sobremesa Pra botar em carnes Pra enfeitar É legal Porque não tem gosto de nada E também não faz mal Beleza, gente? Mano, quem gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E deixa mais Coisas aí pra estar fazendo Beleza? Gente, logo mais Eu vou estar fazendo David Mazay Responde Então vocês já deixam várias perguntas aí Que vocês querem saber sobre minha vida Ou sobre mim mesmo Beleza? Vocês já comentam Que eu vou tirar print E vou deixar salvo Beleza? Pra depois fazer o David Mazay Responde Beleza, gente? E lembrando, gente Saiu uma nova opção no meu canal Que é se torne membro Pra quem quiser ajudar no canal, gente É apenas Um valor bem pequeno por mês Que você consegue estar Sendo meu membro No meu canal E vai estar me ajudando Muito, 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 muito Beleza? Então é isso Um beijo pra vocês Pra vocês Tamo junto Fique com Deus E até o próximo vídeo Beleza? Gente, e quem puder Compartilha esse vídeo, gente Compartilha nos seus stories Do WhatsApp Do Instagram Do Facebook Minhas redes sociais Tá tudo na descrição Quem quiser ir lá Me seguir Mandar mensagem Só ir lá Beleza, gente? É isso Tamo junto E fui Tchau 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 Obrigado.